Se você não ia entrar alguém no teu lugar pra fazer o Jornal Nacional, você vai perceber o que é rei morto ou reposto. Você vai descobrir. Quando você deixa o governo, quem ganha vai governar do jeito que entender. Quem tá de fora não vai mandar. Eu vou voltar a governar esse país, se o povo assim permitir, pra fazer as coisas melhor do que eu fiz. A minha obsessão, Boni, a minha obsessão. Um homem de 76 anos de idade, que digo todo dia que tem energia de 30, de voltar a governar esse país, é porque eu acho que é possível recuperar, sabe, esse país, a economia voltar a crescer, a gerar empregos, a gerar melhoria nas condições de vida da pessoa. Eu estou convencido disso. Se eu não acreditasse disso, eu não voltava. Eu preferia ficar em casa, sabe, vivendo os louros de ser o melhor presidente da história do Brasil.